Ainda falando sobre o setor policial, gente, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas participa da 9ª edição da Operação Força Total Nacional, iniciada nesta quinta-feira em todo o país. A Polícia Militar de Três Lagoas iniciou nesta quinta-feira a 9ª edição da Operação Força Total, que intensifica o policiamento em todo o Estado. A ação ocorre simultaneamente em todo o país. Em Três Lagoas, o lançamento da operação ocorreu no 2º Batalhão da Polícia Militar. O comandante do CPA2, Coronel Ormay, falou da ação. Hoje foi lançada a nossa operação Força Total, que é nos dias 21 e 22. Então, o que consiste essa operação? Ela é feita em todo o Brasil, através dos comandantes gerais, de todas as polícias militares, e nosso Estado vai ser em todo o Estado e através do CPA2, em toda a região leste, da costa leste nossa. Ela consiste em policiamento ostensivo, preventivo, em todos os bairros, e um aumento das cargas, um aumento do policiamento. Ormay detalhou o efetivo da operação em Três Lagoas. Aqui nós temos, em Três Lagoas, nós temos cerca de oito ou nove viaturas, com o pessoal fazendo o nosso ostensivo, repreensivo e também as abordagens normais. De acordo com a Polícia Militar, essas operações contribuem para reduzir os índices de criminalidade, pois aumentam o número de viaturas e policiais nas ruas, garantindo maior segurança para a população. Essas operações, elas visam a ostensividade, elas visam a segurança, e também contribuem para diminuir o índice de criminalidade que nós vamos ter. Nós estamos sempre, inclusive, pedindo auxílio da população através do nosso 190. A Polícia Militar destaque que, em suas edições anteriores, a operação apresentou resultados importantes, como a apreensão de armas e drogas, prisões e indivíduos envolvidos em atividades criminosas e a recuperação de bens subtraídos. O comandante do CPA2 falou ainda sobre o efetivo em Três Lagoas e região. Nós estamos bem, nós estamos dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade também, estamos realizando todo o nosso policiamento, é de alta qualidade também, nossos policiais são extremamente qualificados, extremamente de qualidade, e estamos todos sempre imbuídos da segurança pública, imbuídos da segurança da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.